Olá pessoal, a dica de leitura de hoje é As Irmãs Green e a Criança Problema. Nessa continuação da história das Irmãs Green, detetives de contos de fadas, são introduzidos novos personagens muito conhecidos pela gente, mas que tiveram um final não muito feliz, como por exemplo a Pequena Sereia, que não ficou com o príncipe, então ela teve um destino um pouquinho diferente. A Chapeuzinho Vermelho, que não é tão boazinho como a que conhecemos, e que vai ter um papel muito importante nesse desenrolar da história. Aqui ainda não conhecemos o vilão master, vamos dizer, mas tem alguns vilões como nos outros livros. Essa edição é linda de capa dura, que eu amo, só que a capa é diferente dos dois primeiros, vocês podem ver nos cards que eu vou deixar os outros que eu falei no canal. Porque esses foram publicados pela Novo Século, e os dois primeiros tinham sido publicados pela Pandora. Espero que vocês tenham gostado da história, a resenha completa com a sinopse e as outras resenhas dos dois primeiros livros, tá lá no blog, o link tá aqui na descrição. Não deixe de dar o seu joinha, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!